Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Caia Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma make de final de ano e eu espero muito que vocês gostem. Já hidratei a minha pele com o hidratante Nivea e o Glow Primer da Bayonne e vou passar um Gloss Eye Restaurador da Karen Bacchini Beauty. Bom, como é uma make de final de ano, nós vamos usar glitter e sombras cintilantes. Então eu vou fazer o olho primeiro e depois fazer a pele. Pra começar, eu vou estar prendendo as minhas sobrancelhas com a pastinha da Power Stay e o produtinho de sobrancelhas da Karen Bacchini Beauty. Gente, eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer nesse olho, mas eu sei que nós vamos tacar brilho sim. E quem sabe umas pedrinhas. Eu fiz as minhas sobrancelhas, agora eu vou vir com a palhetinha da Karen Bacchini Beauty com o marronzinho aqui na pálpebra, tá? Só pra gente fazer uma base. Venho com esse marronzinho aqui e aplico no finalzinho da minha pálpebra. Deixa eu tirar a marcação. E gente, hoje eu quero um olho mais quente, então eu tô usando esse tom frio só pra ele dar uma diferença na pálpebra. Agora eu vou vir com a minha palhetinha da Ludurana e vou pegar esse laranjinha aqui, esse marrom alaranjado. Vou aplicar aqui no finalzinho do olho. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela, então corre lá, me siga no Instagram, me siga no TikTok e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e comenta o que você está deixando desse vídeo e dessa make, que eu nem comecei, mas vai ficar bafo. É, gata! Ah, gente, e um aviso. Eu não tô gravando com o meu celular, tá? Então eu não tô acostumada com essa câmera. Então por isso que às vezes ela pode escurecer um pouquinho quando aproxima o espelho ou algo assim, tá? Então eu vou tentar melhorar conforme o tempo passa, mas é isso. Aqui de esfumado, agora eu vou vir com o marronzinho mais escuro pra gente dar profundidade nessa pálpebra pra gente vir com os glitters. Com a mesma paleta, eu vou vir com esse marrom aqui. Dando uma profundidade no comecinho. Tô tentando deixar o espelho um pouco mais baixo porque eu vi que ele que deu essa diferença, né, na iluminação. Bom, o esfumado tá pronto. Agora nós vamos vir com os glitters, os brilhinhos. Gente, como eu não fazia a menor ideia do que fazer nesse olho, eu já fiz um lado pra vocês verem como que vai ficar e vamos reproduzir esse olho deste lado. Como o esfumado já tava pronto, com o laranjinha e o marrom mais escuro que eu fiz com a paletinha da Lulosa, eu usei esses dois tons aqui pra fazer esse esfumado. E vamos para os glitters. Eu usei esse pó iluminador da Color Make no tom dourado. Esse Lines Glitter da Color Make também dourado. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele é cintilante. Ele é um liquidozinho cintilante. É como se fosse uma sombra líquida. E um glitter prateado. Pra começar, eu peguei um pincelzinho, peguei esse pozinho dourado e apliquei em toda a pálpebra. Comecei aqui aplicando no finalzinho e fui aplicando mais aqui pro comecinho do olho. Ele cai bastante, tá, gente? Então eu vou tirar aqui com o pincelzinho. Depois a gente dá uma limpada na pele. Depois eu voltei com o pincelzinho que eu fiz o esfumado e dei uma esfumada nessa parte de cima. Após ter aplicado aquela sombra dourada, eu venho com aquela sombra líquida e aplico também toda a pálpebra. Depois de ter aplicado toda essa sombra, eu venho com o dedinho mesmo, sabe? Pra ir esfumando um pouquinho esta sombra. É, gata! Venho com o mesmo pincelzinho e vou aplicar a sombra prata. Aplico ela no comecinho do olho. Venho com a sombra dourada e aplico no finalzinho. Depois eu venho com esse glitter prata e aplico no finalzinho também. Venho com aquele glitter dourado da Color Make e aplico aqui no finalzinho também. Vou aplicando aqui pra dar uma mesclada. Depois de aplicado esse glitter, eu volto com o pincelzinho dando uma esfumada nas bordas. Olho quase finalizado. Agora eu venho com a sombra preta da Karen Bacchini Beauty e faço um pequeno esfumadinho aqui. Pego essa sombra preta e aplico aqui no olho. Volto com aquele pincelzinho do começo. Pego mais um pouco da sombra alaranjada e venho esfumando esse preto. Olho quase pronto. Agora partiu pra pele. Vamos fazer essa pele maravilhosa. É, gata! Pra pele eu vou usar essa base serum da Avon. Porém, ela não é do meu tom. Mas a gente vai clarear com o corretivo. E o bom dessa base é que ela hidrata a sua pele enquanto você está com a base e quando você está sem a base. É uma super tecnologia da Avon e ela é maravilhosa. Após ter aplicado a base, vocês podem ver que ela não é realmente do meu tom. Porém, a gente vai clarear e vai ajustar esse tom com o corretivo e contorne todos esses outros produtivos. Vou passar o corretivo da Ruby Kisses em toda essa região, na minha zona T do rosto. E vamos esfumar tudo isso. Agora eu vou vir com um outro corretivo da Avon no tom 415Q pra fazer os contornos da pele. E um pouco aqui no meu axilar que eu gosto. Aplico também um pouquinho embaixo da boca pra dar um volume. Pra você que tem boca pequena, é uma ótima dica. Não precisa necessariamente... Caiu um negócio aqui, gente. Mas tá vivo. Não precisa ser necessariamente um cremoso, tá? Quando você selar a sua pele, quando você estiver fazendo os seus contornos em pó, você pode aplicar um pouquinho aqui embaixo da boca que ele dá uma sombra a mais e deixa a sua boca um pouco maior. Pra quem tem boca pequena, é uma ótima dica. Fiz toda a aplicação desse contorno em creme, agora nós vamos esfumar tudo isso. Após ter feito os contornos e a iluminação do rosto, nós vamos vir com a paletinha de blush, que, gente, juro pra vocês, compensa muito. Vocês comparem. Peguei aqui o meu pincelzinho de blush e eu vou vir com o tom mais claro, tá? Com blush cremoso. Bom, pele quase pronta. Agora eu vou aplicar um pouco do iluminador e vamos selar essa pele. O iluminador que eu vou usar hoje é esse daqui da paletinha de tons mais escuro da Karen Bakker. Vou usar esse tonzinho aqui mais dourado porque a nossa make hoje é mais dourada, a nossa make hoje é mais fin de ano, então eu quero usar esse iluminador. Acho que vai ficar bom, né? Vou pegar aqui só um pouquinho dele, três passadinhas. Vou bater um pouquinho o pincel porque nós vamos aplicar mais após a selagem dessa pele. Meu Deus! Que perfeito! Olha esse iluminador. Não, gente. Não dá. Karen Bakker Beauty simplesmente arrasou nesse iluminador. Não só nele, né, gente? Vamos selar essa pele porque eu tô muito ansioso pra esse resultado. Como vocês podem ver, eu usei um pozinho um pouco mais claro que a minha pele pra fazer essa iluminação e agora eu vou selar esse blush e esse contorno em creme antes de selar a parte de baixo do rosto. vou vir aqui com a paletinha de tons mais escuros da Karen Bakkine e vou fazer esse contorno da minha pele. Venho agora com a nossa paletinha de blush e vou aplicar o tom mais escuro. Na verdade, vamos de tom mais clarinho hoje? Vou fazer um blush um pouco mais clarinho. vocês estão gostando. Se vocês estão gostando desse vídeo, já se inscrevam no canal, ativam as notificações, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando de um vídeo e me sigam lá no Instagram e no TikTok que estão aparecendo aí na tela. É isso, gente. Não esqueçam de ativar o sininho, viu? Pra sempre que eu postar vídeo novo, chegar aí pra vocês. Posta e Feito toda a selagem, eu vou vir com esse pó aqui. Ai, gente, acho que eu não lembro mais da marca. Deixa eu ver. da Belly Angel no tom B103 e eu vou aplicar nessa região aqui pra gente dar uma cortada nesse contorno. Vamos lá retirar todo esse pó, tá? Deixando ele um pouquinho na sua pele pra ele fixar mais essa maquiagem e deixar a sua pele bem sequinha. Após ter tirado todo esse pó, eu vou aplicar uma bruma da Fari Beauty. A única bruma que eu tenho, gente, é uma bruma mate e passar um mosquitinho na câmera. Vou aplicar uma bruma que da Fari Beauty e eu coloquei ela em outro frasco porque esse jato da outra era um jato assim, meu Deus, arrancava tudo. Arrancava tudo porque a pressão que ele dava era enorme. Então vamos lá aplicar essa bruma aqui na nossa pele. E, gente, um aviso muito importante. É sempre bom você aplicar a sua bruma pelo menos 30 centímetros de distância, pra não vir uma bruma muito carregada e escorrer na sua pele e acontecer algum problema. Então dá uma distanciada boa e aplica a sua bruma. Agora vamos vir com o iluminador. Eu vou usar o douradinho. Esse tom aqui mais claro. Olha isso. Não sei se vai dar pra vocês verem aí na câmera, mas esse iluminador, gente, é simplesmente perfeito. Meu Deus, a Karen arrasou muito. E vamos terminar este olho. Pra gente quase finalizar esse olho, eu volto com aquela palhetinha da Ludurana, pego aquele tonzinho de alaranjado e vou aplicar nessa parte de baixo do olho. E vou voltar com aquela sombra líquida que eu passei aqui pra fazer esse olho. Vou aplicar na parte de baixo. E olha que perfeito que fica, gente. Já dá um up no seu olho. Então o que eu vou usar hoje é esse daqui da Karen Bacchini Beauty na cor um batom líquido mate. Nudezinho, tá? Porque virada do ano pede um nude. Vamos lá. Também pede vermelhão? Também pede vermelhão. Mas, como na make passada nós usamos vermelho, hoje nós vamos de outro tom do batomzinho da Karen Bacchini Beauty. Gente, eu postei fotinhas novas das makes da Karen Bacchini Beauty lá no meu Instagram. Então se você não me segue, tá aparecendo aqui as minhas redes sociais, Instagram e TikTok. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo e comentar o que você está achando dessa make e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Olha que tom perfeito! Meu Deus! E uma coisa muito legal que eu gosto de fazer é vir com uma sombra mais escurinha e dar uma esfumada nas bordas. Como eu não tenho um lápis de boca mais escuro, do marronzinho mais escuro, aí eu sempre venho com uma sombra pra fazer esse contorno. Venho aqui com a paletinha da Karibakini, vou vir com um pincelzinho com uma sombra mais escura, vou vir também com esse rosinha mais claro e vou aplicar no centro da boca. E olha a diferença que ficou essa boca de quando eu passei o batom. Agora eu vou aplicar o rímel, colocar um cílios postiço, passar um gloss e vamos vir com o resultado final dessa make para fim de ano. Bom, gente, esse foi o resultado da make. Eu colei umas pedrinhas, apliquei um lápis branco na linha da água, arrumei um pouquinho o cabelo e esse foi o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, deixe seu like e comenta o que você achou dessa maquiagem de final de ano. Então já corra lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, não perca nenhum. Story que lá eu posto tudo de primeira mão e no meu TikTok que eu também posto uns challenges. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E olha, se vocês fizerem essa make de final de ano, me marquem lá no meu Instagram, viu? Que eu vou repostar a todos vocês.